Oi, pessoal! Você está no Quem Somos Nós, o que a gente chama de slow talk para quem tem prazer em conhecer. A gente tem cinco anos, um pouquinho mais, e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas de nós já fizemos aqui, acesse quemsomosnos.com.br. Lá você vai escolher a plataforma de áudio ou de vídeo que você quiser. Hoje nós vamos ter o primeiro programa de dois programas especiais sobre grandes líderes pacifistas que foram assassinados no século passado. A gente está vivendo um momento mundial que nós podemos chamar de estranho. Mas, assim, vale lembrar que esses homens entregaram, involuntariamente, a sua vida em nome da justiça social, racial e em nome da paz. Em 2018, faz 70 anos do assassinato de Mahatma Gandhi e 50 do Martin Luther King. Nesse programa nós vamos falar com o fotógrafo, documentarista e um cara pessoalmente apaixonado por Gandhi, Érico Hiller. Quem é você? Eu me chamo Érico, sou fotógrafo e gosto de pensar em fotografia como contar histórias. Então, eu me vejo como um contador de histórias com imagens e textos. Como que você chegou aí? Eu me formei em comunicação e eu ficava tentando arrumar justificativas para encontrar na minha formação acadêmica a minha paixão por fotografia. Mas ela veio antes, veio bem antes. Porque se eu revisito um pouquinho a minha infância, a gente passa por aquela fase de desenhar e desenhar para mim tinha um peso gigante. Eu desenhei desde que eu me entendo por gente, 6, 7 anos de idade, e fui parar, fui diminuir o meu interesse pelo desenho com 20 e tantos. Então, eu passei a minha juventude inteira pensando em composições, em enquadramentos. Eu adorava cinema, adorava essas baboseiras pop de Hollywood. Então, apesar de a gente não pensar isso o tempo todo, eu acredito que a minha base na fotografia veio daí. Da minha paixão pela imagem e pela narrativa. Mas aí eu fui me tornar fotógrafo quase com 30 anos. Então, a fotografia veio para a minha vida, um pouco tardiamente, eu acho que é tarde, como uma forma redentora. Assim, ok, justiça seja feita, vai fazer o que já era para você ter feito. E o que você fez antes de você fazer o que você tinha que fazer? Eu trabalhei com tecnologia, eu tentei ser um cara tradicional de mercado, trabalhava com uma gravatinha, fui executivo da área de tecnologia e tentava fazer direito ali esse trabalho, mas não tinha afinidade alguma, nenhuma, nenhuma. Não queria me desenvolver na profissão, não queria... Errei, errei a carreira. E aí, num momento quando a gente se entende como homem, no sentido de cidadão pronto, você fala, pô, tá na hora, é isso, então, a vida, eu preciso me redirecionar para me refazer. Aí eu falei, o que eu amo? É a fotografia, é fazer imagem. Porque eu sempre amei desenho, eu sempre amei cinema, mas é... O cinema existe algo coletivo, consensual, e a fotografia é o cinema dentro de um indivíduo. Hoje é muito difícil você fazer cinema com um homem só. Por mais que os recursos estejam mais concentrados na mão, a fotografia não. A fotografia é você, com a sua câmera, silenciosamente, contando suas histórias por aí. Custo fixo baixo, para poder começar também tem essa. Para poder começar, eu... Você tinha que largar uma profissão e começar outra. Então, eu, no meu caso, eu vendi um carrinho popular que eu tinha e comprei a minha primeira câmera digital de 6 megapixels. Falei, pô, estou equipado. Então, foi aí que eu comecei, de verdade, a tentar levantar um dinheirinho e... Fotografando. Fotografando. E fiz um pouco de tudo. Fotografava evento, até casamento eu fotografei. Mas... Quando você estava lá no casamento, você não falou que cato que eu larguei a profissão e agora estou fotografando casamento? Não. Ou não? Não. Isso não aconteceu. Mas dentro da fotografia, não é qualquer fotografia. Não é só porque você quer se tornar fotógrafo, você vai fazer foto 3x4 atrás de um balcão e acha que aquilo lhe basta. O quê? A fotografia é um universo. O quê na fotografia? Então, eu tinha uma admiração, uma conexão. O que me chamava era a fotografia documental. A fotografia de... O que é o documental? É você conviver com algum assunto por um tempo finito e compartilhar depois a experiência que você viveu. Para mim, isso era... Mexia com o meu corpo, com a minha intuição, com a minha... Ficava louco. Queria fazer isso. E fiz um primeiro grande projeto há... Não faz tanto tempo, uma coisa de uma década atrás, mais ou menos. Foi quando eu tive condições de falar agora eu vou fazer a fotografia que eu quero. Consegui um patrocínio e fiz um livro sobre países emergentes. Fiquei um ano viajando por China, Índia, Rússia. Foi desafiador, foi instigante. Mas ali, pela primeira vez, eu falei... Pô, eu estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Eu estou me editando. Eu... A vida que eu sempre sonhei, eu conquistei... Do ponto de vista do ofício e da paixão, eu conquistei aos 33, 34 anos, solitário, na Ásia, com uma câmera pendurada. Não é tão tarde, né? Eu gostaria de ter começado antes. Eu gostaria de ter começado antes. Eu passei... Foram muitos altos e baixos depois. Passei um monte de perrengues e... Não é assim. Vida real, não é? Vida real. Não é só a sua que é assim. Não é exclusividade minha. E eu senti o peso da vida, o soco da vida. Essa história, que eu acho uma grande ideia equivocada, essa história de que o fotógrafo tem uma vida glamourosa, que o fotógrafo é um cara que viaja. Eu acho que é uma títese disso. A privação que a gente acaba vivendo de ficar longe da família, os percalços, os riscos que você acaba assumindo, as expectativas criadas em você tentar terminar uma história. É uma oscilação de excitação com frustração tão recorrente que é uma vida complicada, é uma vida estressante. A minha fotografia tem sido assim. Mas acho que quase de todo mundo, não só fotografia, a vida de todo mundo é assim. É, eu não acho... Você assumiu o risco, você assumiu o que você queria, é assim que funciona, não é? Sim. Eu acho que, apesar da minha logística e a minha lógica, da minha rotina ser um pouco diferente, vamos dizer assim, de ter que me ausentar tempos fora e ano sim, ano não, eu estou numa rotina mais maluca. Eu acho que os problemas e os dilemas que eu enfrento são de todas as profissões mesmo. No final do mês você tem que pagar as suas contas, você tem a convicção que está fazendo alguma coisa interessante, bacana, você vai ver o resultado depois, não é tão legal assim. Então... Normal também. Normal também. Bom, a gente está aqui porque em algum momento você esbarrou com Gandhi, eu estou chamando de esbarrar e depois a gente fala melhor sobre isso, mas em algum momento você se interessou por ele como pessoa e também como fotógrafo, está certo? Também. Então, em vez de a gente ter aqui um professor para falar isso, a gente tem um amante de Gandhi que também resolveu refazer o caminho do sal dele lá como fotógrafo. E a gente acha que era um outro olhar, um pouco diferente, simplesmente uma aula sobre Gandhi. Então, primeiro, qual é a tua experiência? Como é que você chegou no Gandhi? Bom, eu... Há muito tempo, não sei precisar quando, mas há muito tempo me encanta essa figura, essa figura chaplinesca, vamos dizer assim, desse homem que não tinha nada e mantinha os pensamentos muito elevados, os mais elevados possíveis, sem precisar e sem depender de nada do ponto de vista de bens materiais e tudo mais. Isso sempre me encantou, eu não lembro desde quando, desde sempre. Eu acho que existe uma forma muito interessante de se acessar o Gandhi, para quem não conhece, pelo menos aqui no Ocidente, que é ver o filme Gandhi, do Richard Notenberg, de 1982, que é um filmaço, é um filme que tirou o Oscar do ET, do Spielberg, e eu vi esse filme há uns anos atrás, eu devo ter visto esse filme em 2007, e falei, ah, vou assistir, eu gosto tanto do Gandhi, vou assistir para conhecer um pouco mais. Eu nem tinha lido a autobiografia dele nessa época. E aí eu fui assistir o filme e eu lembro que eu fiquei absolutamente chocado. Então o filme, ele foi para muitos, inclusive historiadores, amigos meus, é a porta de entrada e você fala, pô, quem é esse cara? A gente tem uma visão que o Gandhi era um homem santo, que era, e assim, e a gente sabe muito pouco sobre ele. É uma pessoa que, ele foi uma complexidade, uma personalidade tão complexa, e ele foi um homem que revisitou tantos aspectos filosóficos, acadêmicos, religiosos, políticos, da humanidade no tempo que ele viveu, que às vezes tem gente que o conhece apenas pela figura política, mais, né? Tem gente que o conhece mais pela figura religiosa que ele representa. Muitas vezes as pessoas vinham falar comigo, pô, mas ele é uma espécie de Jesus Cristo, ele tinha uma religião, ele é uma espécie de Buda, quem é o Gandhi? E, na verdade, ele pode ser um pouco de tudo isso. Depende de como você olha. Eu, eu gosto de pensar no Gandhi como um intelectual, como um filósofo, como um pensador, mas, acima de tudo, como um cara muito legal, um homem bom, um homem bom, um homem que, na sua simplicidade, procurou doar, entregar, fazer tudo pelo próximo. E ele tinha uma série de rigores, nossa, não sei nem por onde começar a falar desse cara, mas o Gandhi, ele tinha uma série de rigores, ele, por exemplo, uma das... Mas esse é o Gandhi final, né? O Gandhi do final, quer dizer, tem o Gandhi lá do começo, o Gandhi... Não é isso? O advogado, o advogado... que foi estudar em Londres, classe média... Ele, ele já, ele já tinha traços de ser uma pessoa, e não estava assim. Então, ele não recebeu... Esse aí é um processo. Ele não recebeu uma iluminação num determinado momento da vida. Aconteceram várias coisas ao longo da vida dele. O Gandhi, depois que você lê a autobiografia dele, e eu acabei lendo outros livros a respeito dele também, você vê que desde pequeno, principalmente por força da educação da mãe dele, ele sempre foi um rapaz muito sensível. Desde os nove anos de idade, dez anos de idade, quando ele fazia alguma coisa errada, ele se martirizava demais, ele levava tudo muito a sério, desde pequeno. E, assim, algumas pessoas, equivocadamente, acham que ele nasceu de uma família rica e tudo mais. Ele nasceu de uma casta intermediária, numa cidade chamada Probandar, que era uma cidade costeira no estado de Gujarati, na Índia, numa casa modesta. O pai dele era comerciante, trabalhava com alguns níveis mais elevados do governo também. E o Gandhi, ele teve a oportunidade, que era uma oportunidade relativamente rara para aquela época, de estudar fora da Índia. Mas foi um negócio que ele, que isso foi muito discutido com a família, com as pessoas do nível da casta dele, tinha que pegar autorização do irmão mais velho dele, que ajudou a pagar a viagem. E a ida dele para Londres não foi, assim, o bilhete premiado. A ida dele para Londres foi tragicômica. O Gandhi, ele chegou em Londres super perdido. Ele chegou lá, ele não queria comer carne. Ele era vegetariano. Ele tinha comido carne quando pequeno e se arrependeu. Então ele fez um voto para a mãe dele que nunca mais ia comer. E o Gandhi, ele era assim. Quando ele fazia um voto, era para a vida inteira. Nunca mais ia beber, nunca mais bebeu também. Então ele chegou numa Londres do final do século XIX, com restrições dietéticas, numa sociedade com aquela pompa que para você se tornar um cavaleiro britânico, você tinha que usar determinada roupa que ele não tinha. O chapéu, a questão do chapéu era super importante. O corte de cabelo, como que você administrava o seu dinheiro. Os rapazes, depois do conhaque, do uísque e dos charutos, iam para as casas de prostituição à noite. Então ele ficou completamente perdido com aquela nova vida que foi jogada no colo dele. Então, por um lado, ele aproveitou, parece a minha leitura essa, ele aproveitou muito bem academicamente, aprender de tudo um pouco, estudou idiomas, mas o inglês dele ficou perfeito nessa época. Ficou muito bom mesmo. Começou a aprender francês. E no final do século XIX, ele ainda pôde se dar a esse luxo de ir no retorno para a Índia. Ele viu a inauguração da Torre Eiffel em Paris, ele viu a Capela Sistina nessa época. Então ele foi acidentalmente tendo pequenas oportunidades que um cidadão médio de Gujarati não teria no século XIX. Que os vilarejos de Gujarati naquela época eram de 90% de analfabetos. E ele falou, pô, eu preciso aproveitar essas minhas oportunidades. Então, assim, o contexto era esse. Mas isso só não bastava para que um Gandhi aparecesse ali, né? Ele era um cara sensível, ele era um cara extremamente tímido, mas tímido. Se tivesse mais de três pessoas numa sala, ele não conseguia abrir a boca. Então isso o incomodava bastante. Uma série de coisas na vida dele. Ele começou nessa época a cronometrar o dia dele. Ele minutava o dia e separava o dia para que tudo se tornasse mais produtivo. Então, o cuidado que ele estava dando para a fé dele, fé, quanto tempo que ele dedicava a isso? O cuidado que ele dava ao corpo. Ele gostava de caminhar. Enquanto os amigos dele pegavam bondes na Oxford Street, ele ia caminhando. Então ele demorava mais para chegar. E aí disso, dessas micro experiências, vinham aprendizados. Por exemplo, ele comenta numa ocasião que enquanto ele caminhava, ele não ficava doente nunca. Enquanto os amigos dele que ficavam dentro do bonde sempre adoeciam. pegavam uma tuberculose, uma gripe, uma coisa assim. Então, o Gandhi fez, ele se propôs a fazer algo aparentemente bem sucedido e nesse campo ele realmente foi bem sucedido, diferente de outros políticos, ele teve muitos vieses na vida. O Gandhi, ele transformou a vida dele num grande experimento para as mínimas e pequenas coisas. ao invés de se basear unicamente em literatura e ele também fazia isso muito bem, devorava livros e lia de tudo, todos os autores da época e tudo mais, ele criou o próprio método de conhecer a humanidade. Ele falou eu preciso falar com o maior número de pessoas possível, aprender o máximo possível, ter a humildade de reformar e refazer as minhas opiniões para se chegar em algo que ele flertou nesse começo de vida e perseguiu ao longo da vida inteira com a verdade. Ele criticava bastante a sociedade londrina naquela época, ele achava que as pessoas comiam demais, mesmo quando quem fazia dieta, ele falou mesmo fazendo dieta esse cara come muito, ele achava que a gente só deveria comer o suficiente para se manter em pé e respirando, tudo que passasse disso é excesso, ele passou a criar um apego com a autossuficiência gigantesca, ele passou a cortar o próprio cabelo, não dependia mais de barbeiro, enquanto os amigos ficavam em salões fazendo bigode durante horas e tal, ele passou a lavar as próprias roupas e passou a ter a humildade de oferecer os serviços de lavar roupa para os amigos caso precisassem. Então ele virou entre os amigos advogados dele de Londres, estudantes de direito, motivo de chacota. ô Gandhi, lava o meu colarinho, aí ele falava, lavo, e lavo bem, e lavo bem, vou passar uma goma aqui ó, então nessas micro experiências e dar valor a todas elas, o Gandhi foi se automoldando nesse começo meio que inconscientemente numa grande personalidade, ele confrontou as sombras dele, ele tinha total consciência da limitação intelectual dele em vários aspectos, ele falava, isso para mim é muito fácil, isso para mim é muito difícil, quando ele era pequeno matemática, aprender tabuada era um problema e ele pontua muito bem, ele dizia que se um homem não conhece os seus próprios defeitos, você não conhece nada do mundo, você tem que conhecer. E o Gandhi também ele foi no sentido, nessa grande jornada individual de conhecer o ser humano, tendo as pessoas ao redor e ele próprio como cobaias dessa experimentação humana, o Gandhi ele explorou também o lado emocional, você pode controlar o seu intelecto do ponto de vista do que você lê, o que você consome, para se intelectualizar, o que você vai estudar, o que você se dedica para que idiomas que você está aprendendo, isso é uma escolha racional, mas as nossas emoções, muitos de nós, 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 não temos controle sobre elas, sobre todas as emoções. Temos pouquíssimo controle. Pouquíssimo controle. E ele também tinha pouquíssimo controle, como todos nós, porque ele era humano, mas ele passou a tentar controlar essas emoções de uma maneira sistêmica, isso o levou a adotar algumas observâncias com relação a ele próprio, que para nós, olhando 100 anos depois, isso pode parecer alguns exageros e tal. Por exemplo, a renúncia ao sexo. Tinha 36 anos, não é isso? É, 1906, era um rapaz. Já era casado desde os 14 anos, porque naquela época era normal. Ele teve um casamento de arranjo. Arranjado. Arranjado. Ainda hoje é, mas assim, naquela época, ele acabou casando muito jovem, com 13 anos, com uma menina, a Casturbai, que era uma moça iletrada, virgem, ele era virgem também, e tiveram aquele casamento lá, e no final das contas, foram até bem felizes. Ele falou, a gente aprendeu a se respeitar. Mas o lance da castidade, que é um conceito que ele chamava de Brahmacharya, que é não só o controle do apetite sexual, mas o controle de todas as suas funções vitais, mais ou menos na palma da mão, desde que você precise controlar. Assim, hoje está mais difícil, hoje está mais fácil controlar. O Gandhi dizia que o mar pode estar revolto, o mar pode ter uma tempestade muito severa, mas ele nunca abandona a sua calma. E ele, quando ele avisa a mulher dele que vai renunciar ao sexo, e passa a monitorar isso ao longo da vida, e realmente nunca mais, ele nunca mais, ele nunca mais teve nenhum tipo de relação, mas a renúncia ao sexo era também, era uma forma dele controlar a raiva, controlar outros aspectos emocionais, tem a ver também um pouco com as tradições hinduístas, espirituais, que também pregam a abstinência sexual para você ter uma elevação espiritual, ele até tinha umas práticas que as pessoas contestam, que era se testar sexualmente, então ele botava mulheres para dormir do lado dele para ver se ele não peladas, as pessoas mais tarde passaram a contestar isso, eu consigo entender dentro desse arcabouço que você está colocando, ele queria saber até onde ele podia ir, hoje as pessoas acham que isso tem um outro olhar sobre isso, exatamente, porque se você pega, é verdade isso que você falou, se você pega apenas essa informação e coloca num contexto uma análise fria, você tira do contexto, você fala, pô, era um senhor, botava umas meninas peladas lá, botava umas meninas, tinha uma sobrinha, a Manu, que eles dividiam o mesmo colchão, eu falava, pô, mas o que é isso, é pedofilia, o que é isso, mas assim, então, isso tem que ser bem analisado, ele queria estar completamente desprovido de qualquer tipo de malícia, ele queria extrair a malícia, ele queria testar se estava assim, não é isso, quando ele fazia isso, o voto de Brahmacharya foi com 30 e poucos anos, esses testes, eles vieram com 57, 58 anos, quando ele achava que estava preparado já, só que assim, isso começou a criar alguns dessabores políticos para ele, os colegas os viam sempre com as moças e tudo mais, e falava, pô, esse cara, isso começou a gerar intriga política entre inimigos políticos, partidos e tudo mais, e começaram a usar isso contra o Gandhi, começaram a constranger as moças que estavam com ele, então, isso que era uma coisa relativamente natural do ponto de vista da evolução que ele estava se propondo, virou uma grande chateação social e tudo mais, esse é um dos aspectos, mas o Gandhi ele é uma personalidade tão complexa, ele era de uma inteligência suprema, de uma eloquência tão grande que ele pode ser visto de diversos aspectos, ele, só para a gente remontar um pouquinho a biografia dele, quando ele voltou, ele terminou o estudo de direito, voltou para a Índia, tentou abrir um escritório de advocacia em Mumbai, se deu super mal, e aí depois ele foi para, aí depois ele teve uma oportunidade que uma firma o contratou para mandar ele para resolver um caso contábil, um processo jurídico super complexo, contábil na África do Sul, e ele foi para a África do Sul para ficar seis meses, e acabou ficando 25 anos, ele morou, ele fundou o primeiro asheron dele, a primeira fazenda dele, foi lá. Havia muitos indianos na África do Sul, um parênteses, existiam muitos, uma comunidade grande de indianos trabalhando na África do Sul, não em condições muito boas. E ele foi lá lutar por eles, e na África do Sul aconteceu uma série de coisas que determinaram o Gandhi se transformar nessa figura que a gente conhece, porque essa, existe, o Gandhi político começou na África do Sul, até lá ele era um estudante ou um cara, vou ver se posso falar assim, até lá o assunto era ele, como eu me melhoro, como eu faço, qual é o meu limite, como é que, não sei o que lá, na África do Sul passou a ser nós, menos ele, mais nós, não é isso? Eu acho que é por aí, uma boa leitura, na África do Sul, Celso, ele passou por um episódio que o Gandhi disse que foi o episódio que mais determinou a vida dele de todos os tempos, que foi um pé na bunda que ele tomou de um vagão de trem. Na África do Sul, ele não sabia muito bem como é que era essa distinção, esse apartheid entre negros e brancos, e ali ele vivia numa situação complicada, porque o negro, como ele era indiano, o negro achava que ele era branco, branco achava que ele era negro, ele ficava num hiato ali e ele sentiu de perto o apartheid que naquela época estava no auge, vamos dizer assim, no início do século XX na África do Sul. Ele pegou um trem em primeira classe e o pessoal viu que ele era um indiano, viu pelo tom da pele dele e o convidou para ir para a terceira classe. Ele falou, não. Paguei primeiro. Ele falou, eu paguei primeiro, eu recebi da minha empresa um bilhete, eu estou aqui e o pessoal falou, olha, se você não sair, a gente vai te botar para fora. Ele falou, mas eu não fiz nada para ser botado para fora. Enfim, moral da história, deram um pé na bunda dele, ele caiu na plataforma e estava lá com o terninho britânico dele, com as pastinhas dele com a papelada, lá se preparando para defender o cliente dele, que era o primeiro grande caso jurídico para a carreira profissional dele, um profissional ali começando um jovem ansioso com o destino da família, procurando ganhar dinheiro como todo mundo. Ele não era careca daquele jeito ainda, ele usava um cabelinho, tinha um bigode, rapaz elegante com o inglês perfeito e ele caiu naquela plataforma. Ele passou a noite sozinho em uma plataforma gelada porque a África do Sul, durante as noites, dependendo do local da África do Sul, é um país gelado e ele passou frio ali à noite junto de um mendigo, de um morador de rua, alguma coisa assim. E naquele momento ele falou, eu preciso usar toda essa sabedoria que eu adquiri até agora, não para mim, mas para reformar a sociedade, para ajudar a revisar a humanidade, porque alguma coisa está muito errada. Então, assim, eu acho que uma tônica, Celso, que acompanhou o Gandhi a vida inteira foi a consciência de que subjulgar o próximo é errado. Não se deve subjulgar alguém. existem leis, existem práticas, existem culturas, mas se for injusto, está errado. Ah, mas se for injusto, está errado. Celso, retomando o início da nossa conversa, eu gosto de ver o Gandhi como o advogado da humanidade. Eu acho, eu, dificilmente na minha vida eu precisei de um advogado para alguma coisa. Se eu fosse precisar de um advogado, eu gostaria que fosse como o Gandhi. O Gandhi, se o planeta Terra se envolvesse em uma grande causa, já que a gente está vivendo momentos tensos de jurisprudências e o caramba, eu acho que o Gandhi seria o nosso representante legal. Seria um bom procurador para a raça humana. Eu gosto de ver o Gandhi dessa forma, porque o conhecimento dele sobre seres humanos, legislações e idiomas era tão amplo que ele, na simplicidade dele, ele se habilitava a isso. Bom, aí ele já está na África do Sul, ele passa por diversos episódios de luta pelo fim do apartheid na África do Sul e conquista alguns pequenos êxitos no sentido de... Para os indianos. Para reconquistar o direito dos indianos. ele ganha um prestígio gigante entre a comunidade indiana que por si só acaba ecoando na própria Índia. Então, na Índia se falava que existia um grande indiano que era um grande advogado que os representava bem. E por uma série de circunstâncias o Gandhi acabou... Ele foi preso na África do Sul. Quando ele saiu da prisão ele achou que o período dele ele tinha dado. Ele falou as minhas contribuições para a luta dos indianos da África do Sul se encerram aqui. Está na hora de eu voltar. E ele não tinha projeto, ele não tinha ideia, não tinha emprego, dinheiro ele tinha algum. Se bem que ele acumulou algum patrimônio. Mas ele doou grande parte desse patrimônio antes de sair da África do Sul. Ele ganhou presentes e tudo ele não aceitou. Existe um outro aspecto... Mas ele já voltou para a Índia com um olhar político de independência. Ele já voltou para a Índia... Tanto que quando ele chegou já era o cara. Ele já era o cara. Mas quando ele chegou na Índia ele não tinha uma posição muito clara consolidada sobre se ele ia defender o movimento de independência ou não. Tanto que ele falou olha, a priori eu faço parte do Império Britânico e eu e todos vocês. Então, não vou falar o que... E aí ele chegou com essa posição e aí veio um monte de puxa-sacos e influenciadores... Políticos. Políticos e falaram olha, venha fazer parte do nosso... E o que eles encontraram? Eles achavam que o Gandhi ia ser um agitador social e tudo mais. Eles encontraram um homem tímido, um homem pequeno, um homem magro, um homem que não tinha o menor interesse em desenvolver a oratória nos grandes encontros que falava apenas o necessário. o Gandhi ele dizia que se você está em dúvida se você deve abrir a boca para falar ou não é porque você já não deve falar. Se está em dúvida se vai falar besteira ou não, não fala. Então, ele era um homem de palavras muito reservadas. Ele só se manifestava quando ele tinha alguma coisa para acrescentar. E... E aí que começou na Índia o grande movimento... Bom, diversas coisas aconteceram. deixa eu só complementar, ele tinha essa coisa que as pessoas esperavam um grande... Um político no sentido de oposição e tal. E ele tinha essa coisa... Uma coisa bonita que eu acho que ele falava é que ele não queria só libertar os indianos dos ingleses, mas ele queria libertar os ingleses da ideia de subjulgar os indianos. Não é isso? É. Que é um negócio... Porque... Bastante forte para aquele momento, até para hoje, não é assim? Bastante diferente. Então ele tinha uma posição muito diferente, né? É... Quando as pessoas viam falar em liberdade com ele, estavam se referindo à emancipação política, a hastear bandeiras. E quando o Gandhi se referia à palavra liberdade, ele falava no sentido existencial. Liberdade do ponto de vista de você poder fazer o que você quer porque você está do lado da verdade. Ele... Ele... Ele tinha uma crítica muito forte com relação às grandes democracias ocidentais porque aqui nas nossas supostas democracias a gente tem a palavra final é a palavra da maioria. Ele falou se existe uma minoria de uma pessoa só porque não está perfeito para todos. Ele falou que a verdade... A verdade não. A liberdade ela só é plena quando ela atende a todos. Então o grande trabalho da vida dele foi buscar essa liberdade total. E aí faz total sentido isso que você fala mas também faz sentido o fato dele não se sentar acomodado em aceitar dogmas religiosos aceitar ideologias ele acreditava em Deus ele seguia Deus mas ele... Tinha uma religião. ele era hindu por nascimento de família mas ele se opunha a religião quando ela separava as pessoas ele ele achava que toda religião tinha algo um pouco de bom para colaborar e o problema era quando as pessoas começavam a degladear para achar que a minha religião era eu tenho uma informação privilegiada na minha bíblia que no céu o corão não tem portanto a minha é melhor então ele tirava de tudo um pouco ele era ele era bastante cristão o Gandhi ele dizia que o sermão da montanha de Jesus era era o primeiro grande movimento de não violência de todos os tempos e eu depois que eu tive acesso a essa informação eu fui reler o sermão da montanha principalmente os capítulos ali de Mateus capítulo 5 6 e 7 e é muito interessante é muito envolvente é muito impactante é é no sermão da montanha que existem aquelas frases de Jesus do tipo se ele bater em uma face ofereça a outra o sol o sol vai se abrir para os justos e para os injustos e vai chover sobre os maus e os bons e tudo mais e isso tem muito a ver com o pensamento gandiano e ele pegava também ele bebia na fonte do hinduísmo do do jainismo do e do islamismo também então quando ele ia se referir a religião ele era multireligioso vamos dizer dessa forma mas ele assumiu uma forma física hindu né é forma física que eu digo ele raspou a cabeça passou a usar aquele manto hindu não é isso sim ele se assumiu como um nunca um guru porque ele nunca se colocou dessa maneira eu não estou nem tentando colocá-lo assim mas fisicamente assim sim se a gente olhar do ponto de vista imagético que é uma coisa que você é inteligente tá certo ele se colocou não necessariamente inteligente não quer dizer sacana nem esperto tá mas assim ele se colocou como uma coisa que na índia ele colocou como imagem uma coisa que na índia é visto como um guru né sim a ponto dele virar a Mahatma depois de Mohandas para a Mahatma tá certo é eu acho que com certeza mas eu acho que não acho que foi inconsciente isso não ele era careca por opção ele achava que ele raspava o próprio cabelo porque ele achava que não gostaria de depender de ter que se preocupar com o que ele ia usar e o que ele ia colocar na cabeça eu faço isso também sou eu que corto meu próprio cabelo dá pra ver tá certo não aliás aprendeu bem então aprendeu bem ele cortava o próprio cabelo ele mas o Gandhi ele por exemplo ele manteve um bigodinho ele era ele era magro pela dieta ultra rigorosa que ele se impunha mas ele era magro mas ele não era ele não tinha um corpo enrugado ele tinha a pele lisa ele tinha uma pele saudável e ele tinha uns músculos apesar de ter as pernas e os braços muito finos magrinha né ele tinha uns músculos extremamente rígidos e ele sofria ele tinha problema de pressão alta ele tinha problema de artrite nos joelhos e mesmo assim a musculatura a musculatura dele era tão boa que ele ele sempre se mantinha em atividade física e tudo mais ele acabou adotando um cajado que ele usou durante a marcha do sal e tudo mais e um óculos de aro de aço então acabou que ele criou um personagem que é uma silueta de facílima interpretação então eu acredito pela consciência que ele tinha da autoimagem dele que isso foi criado tá assim como você bate o olho num 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 Che Guevara você bate o olho num num o perfil do Fidel Castro você bate o olho num num Nelson Mandela com um punho cerrado são semblantes que que estão no inconsciente do do ocidente do oriente do século 20 vamos dizer e o Gandhi eu no meu livro Celso eu escrevi assim se simples parece a figura do Gandhi olhando externamente complexo é esse homem por dentro porque é se tem uma coisa que me chama muito a atenção do Gandhi era se manter simples por fora e manter os pensamentos elevados eu visitei o estado de Gujarati passei muito tempo lá é um local extremamente quente é um local que não é é difícil dormir é difícil andar é difícil tudo é difícil lá alimentação e tudo mais então naquele a pobreza onipresente muitas limitações e com tudo isso com toda essa privação com nada com pouco ele manteve a cabeça dele no nível mais elevado do ponto de vista moral e de alma que alguém pode conquistar eu acho que uma figura como um Gandhi nasce a cada mil anos cada dois mil anos vai saber e tem um traço muito marcante da personalidade dele que é a humildade a gente vem de uma de uma lógica que eu também absolutamente não entendo ou não compactuo que é você tendo poder você tendo alguma vantagem econômica você tendo uma vantagem intelectual você se sente na obrigação de achar que você é superior aos que não tem ou no direito no direito no direito exatamente e o Gandhi ele rompia totalmente com essa lógica ele dizia nós somos iguais então ele ele se empenhava numa coisa que eu tento fazer aliás isso é um outro aspecto o quanto do Gandhiano a gente tenta absorver na nossa vida eu tenho tentado muito e o meu êxito tem sido terrível no sentido de ele tratava todo mundo igual e o que é esse igual ele toda pessoa sem exceção nenhuma nenhuma da pessoa que limpava a latrina ou ao rei da Inglaterra ele tratava como se fosse o ser humano mais importante do mundo então ele vinha pedir conselhos para a pessoa ele abraçava a pessoa ele tinha total confiança na pessoa ele dava o sorriso dele para a pessoa ele tentava destruir qualquer tipo de preconceito ele não queria saber se a pessoa era chata se a pessoa era burra se a pessoa se vestia bem ele destruiu esses códigos ele falou você é um ser humano você é igual a mim e a gente pode o Gandhi falava eu sou feliz em ser quem eu sou eu quero que você seja feliz sendo quem você é isso é simples isso é tudo esse é mais um dos aspectos que me interessam ele voltou e ele fez esse processo de tirar as roupas que é um processo olhando de fora mas obviamente é um processo interno de se aproximar do povo pobre é tá certo indiano e passou a se vestir só com aquela uma tanga e às vezes com um manto que tem um nome mas já esqueci é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o tecido se chamava CAD isso de algodão é o CAD que ele fazia que ele ele mesmo tecia os fios então foi um processo de mostrar olha eu sou igual a você um pouco isso que você estava falando somos todos iguais mas ele quis se identificar com as pessoas mais pobres com as que menos tinham não é isso? é isso e mostrar isso dando o exemplo e a partir daí ver se eu estou enganado ele resolveu assumir mesmo a liderança da independência da Índia em relação a Inglaterra que já estava lá há quase 100 anos é são dois aspectos que você comenta e os dois são super interessantes primeiro a vestimenta ao longo do século XX em se tratando de império britânico era muito importante você vai se relacionar com o Viceroy lá você vai negociar com o Mountbatten com o cara uma semana antes você tinha que roupa que você vai estar você vai estar de luvas brancas você vai chegar no Rolls Royce você tem que cumprimentá-lo assim igual o casamento hoje o casamento real aquela pompa absurda que eu não curto aquilo não compactuo nem um pouco enquanto tem gente se ferrando no mundo na miséria aquela pompa ridícula absurda eu não gosto nem um pouco porque aquilo é demais aquilo é o excesso do excesso do excesso e para mostrar que tem para mostrar as posses para mostrar os castelos aquilo é o oposto do pensamento Gandhiano o Gandhi viveu a vida inteira e morreu sem ter nada ele não tinha para não falar que ele não tinha nada ele tinha um relógio usado para olhar as horas e tinha uma dentadura e um garfo a gente não precisa de nada para ser completo e para ser feliz voltando a vestimenta o Gandhi além de fazer a própria roupa dele ele ele fazia questão de se vestir apenas com um pano de algodão e de ir aos encontros oficiais dessa forma então quando ele se encontrou pela primeira vez com o rei da Inglaterra com o vice-rei o vice-rei falou pô mas você veio só com um pano no corpo e ele respondeu para o vice-rei é que você já está usando roupa o bastante para nós dois juntos então nem precisaria usar e o Gandhi ele sempre dizia a minha vida é a minha mensagem ele queria dar o exemplo a partir das coisas que ele fazia e a forma de se vestir diz muito sobre você ele era político também né porque a Índia era obrigada a importar tecido da Inglaterra existia um porquê disso aí um porquê político não só um porquê espiritual vai batendo de um lado ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo ele 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 acontece ele lutou durante muito tempo quando ele chegou da África do Sul por uma lógica que o Império Britânico estava impondo aos indianos que eles deveriam comprar tecido da Índia então da Inglaterra desculpa da Inglaterra então o indiano até porque tem que lembrar da Revolução Industrial ali que teve no século XIX tal que tinha depois muito tinha que botar para fora aquele tecido aquele volume todo então eles colhiam o índigo na Índia pagavam a miséria para os plantadores e depois faziam-os comprar a roupa produzida com o índigo taxada e muito mais cara então isso quebrou os indianos criou uma geração de miseráveis e de famintos na década de 10 e de 20 e essa foi a primeira grande luta ganha pelo Gandhi muitos dizem que esse movimento pelo direito da vestimenta ali foi uma luta muito mais poética mais linda até do que a própria Marcha do Sal que virou um dos grandes movimentos que a gente vai falar que é mais emblemático então você tem razão o vestimento do Gandhi também tinha esse simbolismo ele dizia não existe não existe beleza numa roupa se ela gera fome e miséria tristeza então tinha esse sentido estimulava as pessoas a fazerem sua própria roupa para evitar de comprar a roupa a roupa importada a roupa importada e quebrou um monte de empresa acabou que deu certo acabou que ele restaurou essa dignidade perdida do indiano hoje tá aquele o Sari das mulheres que é lindo na Índia você vê muitos homens vestidos de branco eu acho que isso é uma herança do pensamento Gandhiano sabe não são necessariamente as pessoas não não fazem a roupa hoje mais claro e não são todas de algodão também mas é eu acho que a a raiz o alicerce disso tá na forma do Gandhi de construir essa essa lógica que é uma lógica de sustentabilidade sabe a gente fala muito sustentabilidade hoje mas pra mim isso é sustentabilidade é você fazer o uso correto do que você tem disponível sem com menos sobras possíveis e sem desrespeitar a humanidade e o meio ambiente um outro exemplo que é que é pequeno é ridículo mas que ilustra muito bem a maneira do Gandhi pensar são os lápis que ele usava ele usava um toco de lápis até sumir na mão ele só parava de usar quando ele realmente não conseguia mais escrever porque se ele jogasse um pedaço de lápis fora ele estaria desperdiçando alguns segundos do trabalho de um irmão e se você somar esses segundos de lápis e de desperdícios do planeta quantas horas quantos dias quantos anos de trabalho de suor alheio vão estar sendo jogados pelo ralo isso é sustentabilidade só que naquela ocasião na maneira prosaica que ele tinha de viver era o lápis que servia de exemplo pra ele falar isso hoje as empresas os meios de comunicação podem fazer isso numa escala de linha produtiva e de cadeia de produção e de logística e gastar menos liberar menos CO2 na atmosfera ou menos voos de avião etc um monte de coisas o uso do material que vai escolher pros seus produtos mas naquela época com o exemplo do toco de lápis o Gandhi já dizia de sustentabilidade na década de 20 que é um assunto que hoje já mordeu nosso calcanhar ou se mordeu então aí ele entrou ele realmente assumiu a liderança não só assumiu porque ele se colocou porque as pessoas o colocaram nesse lugar ele soube fazer direito também essa questão do advogado da Inglaterra que depois para o homem do povo montou um ashram que ashram é sempre uma coisa ligada espiritualmente vários ele tinha lá depois tinha então ele tinha toda essa postura e aí ele se colocou que você falou da marcha do sal foi bem depois mas é que foi talvez a virada teve um episódio Celso teve um episódio que foi a virada que ele ele rompeu de uma vez por todas com o império britânico que foi o massacre de de Amiritsar que ali o que aconteceu aconteceu na medida que o grito de Índia livre começava a ecoar pela Índia inteira e o império britânico começou a ficar incomodado só fazendo um parênteses a Índia que na verdade eles chamavam de As Índias que abrigava o Paquistão Bangladesh e tudo mais era a colônia querida do império britânico a joia da coroa a joia da coroa o império britânico que tinha os maiores domínios do planeta tinha domínio sobre o Canadá sobre a África do Sul Austrália Nova Zelândia era um império muito vasto tinha perdido os Estados Unidos já há um tempo tinha perdido os Estados Unidos que se tornou independente aqui na América Latina América do Sul tinha a Guiana Inglesa um pedacinho e era uma população de 400 milhões de pessoas sob o domínio da coroa britânica naquela ocasião e a gente está falando de um contexto pré-segunda guerra mundial onde ter terra era muito importante e tudo mais Churchill que era um grande adversário de pensamento do Gandhi e tudo mais nessa época mas nessa ocasião o império britânico intensificou a a a coerção violenta e muitos dos movimentos pela Índia inteira muitas vezes com prisões prisões deliberadas sem embasamento constitucional algum apenas manda prender e pronto e também com algumas mortes pontuais e houve esse massacre que eu me referi de Amiritsar onde mil não tinham duas mil pessoas num beco sem saída era uma era uma praça uma praça sem saída e o exército do império britânico chegou até ali sem aviso prévio sem anúncio prévio do que as pessoas deveriam parar de se encontrar de se reunir de se falar de Índia Livre e tudo mais eles se enfileiraram com com baionetas escopetas e e fuzis e abriram fogo numa multidão dos mil e seiscentos disparos morreram mil e quinhentas pessoas sendo a maioria mulheres e crianças isso foi a gota d'água pra Gandhi ele falou não, peraí se por um lado eu aprendi a tocar violino a colocar os talheres um do lado do outro a tomar ter que pegar no copo numa taça de um jeito com aquela pompa da Inglaterra que ele viveu ele se empenhou pra fazer parte daquilo agora eu vejo aqui um bando de selvagens abrindo fogo em crianças o que que tá havendo né então o Gandhi ali de uma vez por todas ele rompeu e ele falou eu vou lutar pela independência e a independência da Índia se tornou a grande bandeira da vida do Gandhi da vida dele e ele passou a lutar pela independência e e aí o homem do povo vestido com um pedaço de pano branco só com o cajado na mão com toda aquela simplicidade com toda aquela humildade resolveu peitar o maior império que já existiu em todos os tempos maior do que o império romano maior do que tudo né e essa foi a grande batalha que culminou com diversos protestos pacíficos não violentos do Gandhi em torno de 1925 e em diante até o fim da vida dele um deles o mais noticiado o mais lindo emblemático deles aconteceu em 1930 que foi a marcha do sal lembrando o sal as pessoas não podiam fazer sal na Índia não podiam fazer sal elas eram obrigadas a comprar o sal feito pelas usinas inglesas e pagavam um imposto absurdo você não podia ir lá no mar secar o mar e tirar o sal ferver a água pegar um pouco de sal e o sal não era só um condimento que a gente pensa no sal como um condimento o sal naquela época era o que conservava a comida sal para a agricultura era importante funcionava como o adubo da terra era igual a água e o ar e o gado precisa do sal e então o sal era você não podia viver sem sal na Índia século XVI e XVII nunca pôde só que agora para você viver é como se a gente tivesse que pagar pelo uso da água e do ar hoje injustamente a água a gente paga o ar ainda não a gente paga pelo tratamento da água a gente poderia pegar um pouquinho de água lá na lagoa a gente paga pelo tratamento o ar ainda não naquela época o sal então como você falou era taxado e era uma taxa Celso que representava 2% do faturamento anual do Império Britânico nas Índias era bastante 2% se gera muito para o Império imagina o que é para um trabalhador eram algumas semanas de trabalho dele só para pagar a taxa do sal imagina e aí o Gandhi percebeu que lutar contra essa taxação seria a luta apropriada para ele simbolizar o quão injusto era o Império Britânico com as pessoas a que ele estavam submetidas então ele escolheu o sal como símbolo e claro dificilmente como o Gandhi era um pensador um pensador obsessivo ele não fazia nada aleatoriamente então a escolha do sal foi muito simbólica o sal o sal é a única substância mineral que a gente consome o sal representava a pureza das coisas a substância do mundo no Sermão da Montanha Jesus menciona o sal da terra e tudo mais então o sal era a escolha dele e o que foi essa marcha do sal ele saiu do ashram dele que ficava naquela época eu visitei esse ashram na cidade de Ahmedabad na beira do rio Sabarmate e caminhou 400 quilômetros até a primeira grande salina que quando ele chegou lá já não tinha mais sal que era numa praia chamada Dandi e ele caminhou esses 400 quilômetros numa comunidade rural que numa região que se falava Gujarate que era o idioma mãe dele onde ele poderia usar esse um mês de caminhada pra fazer sermões discursos encontros e reflexões e disseminar o pensamento dele e foi muito a marcha do sal foi muito noticiada foi muito coberta pela pela mídia internacional era divulgada em grandes jornais o pessoal falava ah o Gandhi está em tal lugar e tudo mais e aí Celso aqui entra um pouco da minha história com o Gandhi também porque eu quando eu assisti o filme pela primeira vez o filme do Richard Lautenberg em 2007 uns 10 anos atrás 2008 não me lembro quando foi e me lembro quando eu vi o filme pelas algumas das primeiras vezes que eu assisti eu falei pô eu quero tanto conhecer o Gandhi que já que a literatura não me basta e eu não quero também só ir em Delhi visitar o museu tirar um selfie e ir embora eu internalizei comigo naquela época eu falei eu vou um dia eu vou lá refazer essa marcha eu não sei é no meio é o caminho de Santiago que as pessoas só que você fez o caminho do sal eu fiz o meu Santiago vai o meu Santiago de Compostela a minha marcha do sal a minha marcha para a Dande e eu falei um dia eu vou fazer isso aí eu lembro o fotógrafo ele tem dessas dessas coisas ah um dia eu vou um dia eu vou me entregar esse tema eu tenho muito desforte assim ah olha um dia isso aí me intriga bastante me intriga bastante para que eu possa revisitar esse tema ao longo da minha vida e eu não vou me cansar dele porque é é suficientemente intrigante para mim e eu lembro de ter falado isso eu vou vou fazer essa caminhada do sal um dia aí eu comecei a ler comecei a estudar fiz um monte de contato com pessoas na Índia falei como é que é essa dá para fazer ah algumas pessoas fazem tem uns mochileiros lá aí eu ouvi falar que um grupo resolveu ir lá fazer essa caminhada eu tentei entrar em contato com eles aí a internet na época não era boa não consegui falar com ninguém eu falei ah deixa para um dia né em bom 2017 ano passado eu tinha acabado de entregar um livro meu gigantesco sobre rinocerontes e eu tive aquele vazio existencial assim pós publicação de livro que eu falei cara o que eu vou fazer da vida agora né e fiquei pensando eu falei os temas que me interessam e tal e aí é claro que o Gandhi estava sempre presente na minha vida mas eu falei pô por que não agora eu falei acho que a hora é agora e aí depois que eu fui me dar conta o Ashram de Sabarmati foi construído em 1917 então ano passado eu estava fazendo o centenário do Ashram dele entre outras comemorações né dos 70 anos da independência da Índia 70 anos da morte de Gandhi que é em 18 né oi que é agora que é esse ano agora e aí eu falei pô eu acho que é uma ocasião oportuna né eu comecei a paquerar falei falei com algumas empresas falei você não quer me ajudar pagar uma passagem a Latitudes me apoiou nesse trabalho conversei com eles lá que é uma empresa de viagens de conhecimento e eu acabei eu falei pô dinheiro conseguiu dinheiro pra ir eu falei não tem mais desculpas né então assim eu comecei a me preparar me preparei fisicamente me preparei com leituras e tudo mais e fiz isso que foi a coisa mais legal ou as 400 quilômetros foi a coisa mais legal que eu fiz em toda a minha vida olha sozinho teve uma moça uma senhora do Canadá que depois se juntou a mim que ela me procurou e eu falei claro por que não né e depois teve uma logística complexa lá como eu tinha muitos equipamentos fotográficos eu aluguei um carro pra levar a tralha pra eu poder estar livre que nem um Gandhi com pouca coisa porque infelizmente você botou também a coisinha branca não cheguei nesse ponto não podia né podia já que você tava no caminho quase lá o meu irmão falou assim pra mim você não vai voltar de cabeça raspada mas é eu não tenho o nível de desapego ainda que ele propõe você andou descalço ou andou de tênis porque ele andava descalço eu andei super equipado e eu tinha remedinho pra colocar na bolha do pé passava protetor solar eu fui cara um ocidental um ocidental fazendo refazendo o caminho refazendo claro é eu você chega lá com alguns medos eu cheguei com eles com os meus medos pra começar essa caminhada a pé de 400 quilômetros de uma região rural da Índia mas o Gandhi também dizia que pra você atingir a verdade você tem que ter um destemor né você não pode temer nada e aí minha mãe falava quais eram os teus medos? andar numa beirada da Índia por um mês ser atropelado por um caminhão pisar numa cobra né e ficar doente passar mal o meu medo na verdade isso não me segurava o meu medo era que eu tivesse algum ferimento que me impedisse de terminar a marcha eu falava pô vim até aqui não acabei eu já tinha tentado uma vez subir o monte Kilimanjaro foi o maior vexame desci na metade eu falei dessa vez eu não tinha medo de torcer o pé e falar pô não vou conseguir vou ter que terminar de carro de moto não queria isso eu queria fazer como o Gandhi fez então o meu medo era o medo do do fracasso do fracasso da caminhada não do fracasso do ponto de vista do orgulho não tava ligando pra isso do fracasso do fracasso de ter me imposto um desafio se proposto alguma coisa e você não poder fazer e por algum e por algum acidente né me machucar e não conseguir terminar eu tinha esse receio esse medo vai e deu tudo certo deu tudo certo você tinha tudo agora é curiosidade você tinha tudo programado onde você ia dormir onde você não ia ou não zero é meio mochileiro zero eu saí de São Paulo sem ter um hotel reservado sem ter um hotel eu falei zero vai ser um dia após o outro seja o que Deus quiser vai ser um dia após se tiver que dormir ao relento durmo se tiver que dormir no carro lá que eu aluguei dentro do carro no porta-mala durmo então assim eu essa claro que eu fiz as minhas fotografias eu sou fotógrafo as fotos algumas super legais mas eu mas eu fiz essa marcha para mim eu fiz essa marcha para que eu pudesse beber naquela fonte do que foi a marcha do sal do que foi o pensamento grandiano para que eu pudesse eu me engrandecer com isso e por tabela através das minhas fotografias proporcionar o engrandecimento do próximo a partir do compartilhamento desse conteúdo todo que eu vou gerar não do ponto de vista de catequizar mas do ponto de vista de tá aí quem quiser beber dessa fonte tá aqui meu livro tá aqui meu livro vai sair agora esse ano outra curiosidade é você falava para as pessoas que estava refazendo não é isso? falava em inglês é isso? porque ali é complexo tá certo? é complexo eles falam bujarate falavam em inglês e a minha comunicação foi um problema lá porque tinha que traduzir traduzir e quando as pessoas sabiam que você estava refazendo qual era a lembrança se tinha uma boa lembrança se não tinha outras pessoas? foi ótimo foi ótimo porque salvo essa senhora que é uma canadense que foi comigo a gente não encontrou nenhum turista mas não tinha um rosto branco do início ao fim eu não vi nenhum ocidental ali é um lugar escondido da Índia não tem ninguém e apesar de ter algumas referências sobre a marcha do sal ao longo do caminho eu falei gente eu ouvi dizer que a polícia da região era bastante estrita é um lugar que o álcool é proibido tem uma série de coisas eu falei pô o que vai ser essa caminhada e o fato é eu nunca fui tão bem recebido em toda a minha vida nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida nunca me senti tão querido nunca me senti tão acolhido tão abraçado como foram esse um mês caminhando no interior da Índia então uma das lições das inúmeras lições Celso que eu trouxe comigo eu não sei se o Gandhi ele é assim por causa do estado de Gujarati onde ele nasceu que as pessoas lá são são assim ou não sei se as pessoas são desse jeito por causa do Gandhi essa quem veio primeiro esse quem vem primeiro eu não solucionei ainda mas o fato é que as pessoas são muito gentis você estava andando na estrada eles vinham parar de onde você é? ah Brasil você está fazendo o que aqui? estou caminhando para Gandhi igual o Gandhi? quer água? quer comida? quer uma cana de açúcar? caso você precise beber o caldo da cana você quer? às vezes as pessoas vinham me parar na estrada com frutas fazer selfie comigo teve um vilarejo que eu cheguei eu já era notícia de televisão teve um vilarejo que eu cheguei lá? é isso as pessoas estavam falando tem um cara fazendo isso tem um maluco lá e aí eu cheguei num vilarejo lá em Mangrol tinha umas crianças me recebendo com pétalas de flores sabe? e eu não esperava nada disso quando o maluco aqui na América Latina ah quero fazer a caminhada do Gandhi não esperava nada disso então mas a ideia é boa mesmo inclusive eles deveriam fazer o circuito de Gandhi mesmo deveria como ponto turístico eu acho que seria bom para para a região eu falei eu vou levar os amigos para lá e tudo mais mas tem um monte de perrengues no caminho também tem para você dormir é um problema às vezes para comer é um problema banheiro é um problema o clima é um problemaço é muito quente é muito empoeirado e assim eu fico olhando às vezes eu andava em média 20 quilômetros por dia que não é tanto mas às vezes eu dava um tiro ali de 16 quilômetros num lugar que eu falava cara eu fui louco de andar é um seco empoeirado sujo barulhento caminhão passando vaca para tudo quanto é lado e você é suado e você passa protetor solar é uma loucurinha isso então assim do ponto não é uma viagem fisicamente prazerosa mas a segunda metade dessa minha caminhada ela foi mais ela foi mais eu me senti muito forte mentalmente espiritualmente fisicamente você vai sentindo o corpo mais fino mais leve você vai sentindo os pensamentos mais elevados eu comecei a falar pô tá acabando tô chegando e ao mesmo tempo eu não quero que isso acabe aí você se vê às vezes eu passava num reflexo de uma vitrine empoeirada assim eu me olhava eu tava sorrindo sabe eu falava cara eu tô muito encantado com isso você tem quantos anos? eu tenho 41 então o Gandhi fez com 60 ele fez com 61 61, 62 com certeza ele foi muito melhor do que eu e com certeza absoluta e chegou com milhares de pessoas lá saiu com 70 pessoas e chegou com milhares de pessoas na praia na praia de Dand eu cheguei em Dand parei e olhei aquela praia lá é uma praia é um banco de areia marrom castigado pelo Oceano Índico e muçulmanos e hindus coexistem ali se divertindo na praia diferente aqui do Brasil o sol se põe na água né então quando eu terminei a minha caminhada o sol tava no final da estrada se colocando foi pra mim a minha sensação de dever cumprido foi muito grande você pegou também? que nem ele fez? porque ele foi lá pegou a areia ele teve aquele gesto de abaixar e pegar o sal não eu não fiz isso como que você não foi até lá e não fez isso? não não eu fiz o seguinte eu 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 fiz um voto eu só bebia água né me alimentava mas eu só bebia água ao longo do caminho então eu sou completamente apaixonado por café chás e fiquei sem tomar nada um mês e todo mundo me oferecia um suquinho um chazinho e eu sorry 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 e aí só bebendo água 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 aí nesse dia eu sentei e tomei uma coca zero sentei e tomei minha coquinha zero olhei pro horizonte e falei é isso quando eu voltei pro Brasil no finalzinho de novembro de 2017 eu falei pô cara eu vou voltar um cara mudado transformado um cara mais plácido não sei o que aí eu já cheguei em casa já comecei a me estressar de novo já tinha conta pra pagar aí eu falei não mudei coisa nenhuma não mudei nada e realmente isso me trouxe uma incomodação eu falei pô o que que eu mudei Celso de lá pra cá as fichas foram caindo as fichas foram caindo e eu amadureci nos últimos seis meses o que eu não amadureci nos últimos dez anos na minha vida como homem a coisa foi mexendo a coisa foi eu falei cara não é possível eu comecei a atingir um nível de consciência sobre as minhas virtudes as minhas sombras parei me impus um monte de restrições hoje ainda parou de transar também? não não mas assim minha mulher deve estar assistindo o vídeo mas assim porque eu não estudei esse departamento ainda sabe? mas uma hora esse departamento vai vir pra minha autoanálise e aí eu vou poder te responder não que eu pretenda mas que eu acho que a gente tem que atacar uma coisa de cada vez por exemplo vou dar um exemplo bobo mas que tem um peso grande pra mim eu sempre fui apreciador de vinhos minha vida inteira adoro vinho tinto e aí eu falei eu vou parar de beber pô mas esse ano vai ser um ano louco vai ter copa do mundo eu vou lançar meu livro eu vou ficar um ano sem beber eu vou parar de beber eu parei de beber mas não parei do ponto de vista de ficar com vontade ou de de me desintoxicar eu parei pra ver como que eu reagia diante a a a a a falta de alguma coisa na minha vida no passado em épocas que eu ficava sem beber eu comia muito doce comia muito chocolate parei de comer chocolate eu sempre fui viciado em café cafezinho, cafezinho, cafezinho parei de tomar café também só que daí eu percebi que a minha relação com a cafeína é muito mais forte do que com a minha relação com o Gandhi aí eu voltei para o café então cafezinho não deu para ficar sem o que me ensinou sobre me ensinou a respeito de mim mesmo para mim das suas limitações das suas necessidades eu não consigo ficar em casa trabalhando o dia inteiro só tomando água tem que tomar um cafezinho se testar pelo menos nesse momento que é a ideia dele o princípio é esse o princípio é até onde eu vou quem que eu sou até onde eu vou o que que eu posso o que que eu não posso só vou retomando ele ele foi lá pegou o sal e estimulou todo mundo a fazer isso parar de pagar a taxa do sal cada um fazer o seu vai lá no mar pega lá com uma panela esquenta evapora a água aquilo que fica é o sal está certo e pare de pagar foi aí que a inglaterra na verdade depois que esse negócio ficou grande resolveu parar para conversar não é isso? foi foi peraí acho que o cara está a marcha do sal conduziu uma série de acontecimentos que culminou com mais uma prisão do Gandhi antes até então exatamente ele foi preso e depois ele foi solto depois aconteceu um episódio que um episódio que daria um outro programa inteiro a gente falando aqui que foram as manifestações em Dharasana que é que são as salinas que ele estava preso e ele incentivou os seguidores dele os satyagrahis dele a irem até Dharasana que era eu fui até lá que era uma salina que está ativa até hoje uma salina gigantesca que fica uns 60 quilômetros de Dhandi mais ou menos daria mais uma caminhada até lá os seguidores do Gandhi foram até lá lá eles se uniram com outros protestantes e ali eles se reuniram eles estavam num grupo de mil e tantas pessoas quase duas mil pessoas e eles falaram a gente vai tomar isso aqui a gente vai concluir o que o Mahatma começou na marcha do sal que é pegar o sal e a gente vai fazer o nosso próprio sal só que de uma maneira não violenta então em Dharasana o que aconteceu foi algo único e foi algo Celso que me motivou a estudar o Gandhi que me motivou a fazer o meu livro esses protestantes eles chegaram até Dharasana e houve uma relação ali que os guardas falaram olha turma a gente não quer espancar vocês mas por favor não entrem que se vocês vierem a gente vai ser obrigado a bater matar tirar fazer alguma coisa e aí os os marchers lá chegaram e sentaram na frente das salinas e se agacharam sem água sem comida embaixo do sol do verão de Gujarati e falaram olha a coisa vai ficar feia porque a gente daqui a gente não sai a gente vai entrar e a gente não vai reagir então aconteça o que acontecer aqui vai ser algo único sem paralelo na história da humanidade vocês vão bater e a gente não vai se defender então houve essa relação teve até um momento ali que eles até começaram a rir um pro outro falar e aí vamos tá engraçado isso aqui né começaram a rir e aí passaram-se três dias dessa relação ficando tensa e aí os os seguidores do Gandhi resolveram intensificar a abordagem a levantar e a caminhar e falaram olha acontece o que acontecer então eles foram espancados 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 no nível de terem ossos e crânios quebrados sem esboçar medo e reação eles não fechavam os olhos e nem se protegiam se protegiam eles sabiam que poderiam morrer seguiram com a cabeça erguida bom nesse dia que aconteceu esse esse protesto que foi a hoje é dia 22 de maio foi no dia 21 de maio de 1930 tá quase numa data exata é trezentas e tantas pessoas mil e mil e quinhentos foram foram agredidos trezentos e tantos foram presos desses que foram agredidos quatro morreram ali por conta desses espancamentos então esse embate não violento foi uma mensagem para o mundo que falou gente agora a coisa do jeito que está não dá então como você bem falou esse foi o episódio um dos vários que ao longo da próxima década aí entrou em segunda guerra mundial né foi uma época muito difícil para a humanidade e que o Gandhi estava preso também na época durante a guerra foi uma época em que o império britânico trouxe todo esse debate da independência à mesa e a independência viria em mil novecentos e quarenta e sete em novecentos e quarenta e sete em dia quinze de agosto de mil novecentos e quarenta e sete e o Gandhi morreu menos de um ano depois assassinado assassinado em fevereiro do ano seguinte então só por alguns meses ele pôde ver a Índia independente o Gandhi uma coisa importante veio a independência e veio a questão religiosa junto da separação do Paquistão exatamente que era uma coisa só era uma Índia só as Índias eram uma Índia só e de repente veio essa questão de por um lado vão os muçulmanos por outro lado quer dizer um país só para muçulmanos não é isso? um país só para hindus essa foi o Gandhi muitos o consideram um fracasso porque ele considerava um fracasso ele ficou muito triste com isso ele ficou bastante deprimido ele se ausentou de qualquer debate acolorado político nesse momento ele tentou ele falou olha eu vou morrer de jejum mas eu não quero ver a Índia separada e a Índia falou olha sinto muito o mundo prático é diferente do pensamento o Gandhiano a gente vai se separar e a história seguiu o rumo ali então assim isso pode ser interpretado de diversas formas o Gandhi ele pode ter sido um grande bode expiatório que ajudou a conduzir a Índia a tudo isso e que no final das contas não evitou a separação muita gente adora o Gandhi muita gente odeia o Gandhi hoje em dia e assim odeia? tem isso? odeia, tem por quê? gosta principalmente por conta disso dessa separação que aconteceu mas ele foi contra ele não conseguiu evitar não conseguiu evitar ele era humano não é isso? e assim não quero generalizar mas também somado esse grande esse grande momento triste que ele teve no final da vida dele de não ter conseguido evitar isso somado a essas polêmicas ligadas a sexualidade e tudo mais como ele tratava a mulher tem gente que fala que ele tratava a mulher dele tem gente que ele achava que a mulher deveria ser submissa tem umas coisas que eu não concordo com isso pelo que eu conheço do Gandhi da literatura e da filosofia dele mas muitos grupos optaram por carimbar na testa do Gandhi um você não me representa sabe? o Gandhi não compactou com todo o pensamento Gandhiano não porque ele essas experiências como ele a palavra experiência é um pouco ingrata mas como ele ele viu a humanidade como uma grande oportunidade para o autoconhecimento e para a disseminação do amor ao próximo e tudo mais ele esses experimentos eles são passíveis de fracassos e o Gandhi ele era um homem muito desconectado do tempo dele ele era muito à frente do tempo dele ele achava isso é um dos motivos também que muita gente torce o nariz ele achava que a Índia deveria se manter rural no nível dos vilarejos ele era de um certo ponto de vista ele era um pouco anti-progresso ele achava que o progresso científico industrial ia levar a uma separação econômica gigantesca entre as pessoas eu vou fazer um parênteses o fato dele algumas coisas que ele achar tão erradas e a história às vezes até prova que estava errado não quer dizer que o cara era um idiota está certo? ele era humano tem coisas muito interessantes tem coisas que o cara errou que o cara errou e ele assume o erro o Gandhi ele falava assim a gente tem que ter a humildade de mudar de opinião então às vezes ele mudava muito rápido de opinião e as pessoas em volta dele ficavam desconcertadas quando ele descobria que não estava certo ele mudava ele falava que para o perseguidor da verdade você não pode se apegar a opiniões velhas nem suas nem de ninguém e você nunca pode achar que você está completamente certo e nem aceitar quando o outro acha que está completamente certo então às vezes ele mudava de opinião e aí o pessoal falava poxa Gandhi mas semana passada você disse que não era assim e aí ele respondia é que da semana passada para cá eu aprendi para caramba mas ele dava umas respostas assim que era mó barato mas aí ele foi passou um ano ou quase de um ano e um cara foi lá um cara que foi um hindu um hindu um hindu um hindu ortodoxo né acabou tirando a vida do Gandhi hoje se você tem um por raiva não é isso da separação por raiva por raiva da separação e por raiva e por achar dele apoiar os muçulmanos nesse momento ele valorizou muito os muçulmanos e intolerância né e você vai num museu em Delhi agora que você consegue ver lá o o CAD que ele usava com as marcas de sangue ainda você viu os projéteis tomou três tiros no peito e ele disse pra não pelo que eu sei o que ele conseguiu dizer pra que o cara não fosse punido não é isso só que depois ele foi enforcado não 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 ele não ele o Gandhi ele sofreu oito atentados ao longo da vida então na maioria desses atentados como os caras estavam próximos dele ali e em sete deles não tiveram sucesso então as pessoas pegavam o cara queriam bater queriam matar e ele falava não solta a gente não tem não tem problema o cara não teve êxito agora tomara que tenha na próxima vez deixa o cara ir ele tá fazendo o trabalho alguém mandou ele fazer isso é um ser humano como a gente tanto que é um gesto então não é pra esse último então ele falou durante a vida não durante a vida nesse último ele tomou esses tiros caiu e morreu e não não teve tempo de falar nada é isso e aí ele foi cremado os restos mortais dele as cinzas foram distribuídas em sete em sete pequenos baús foram jogados um pouco no Ganges um pouco na cidade onde ele nasceu distribuídas pela pela Índia no Ashram dele em Sabarmati lá no Rio Sabarmati você vê uma dessas urnas expostas lá o Gandhi era um cara complexo eu acho que todo mundo tem algo a aprender com ele ele é útil pra todo mundo esse cara foi um professor da humanidade foi um mestre ele aprendeu ele foi um homem simples um homem humilde um homem que acordava todos os dias às duas da manhã sabe um cara que que tinha uma espiritualidade gigantesca tinha conhecimento dele próprio do mundo tinha um um carinho com com a menor forma de vida com Natua então com aquilo que você viveu né e estudou e etc quem você acha que o Gandhi achava que nós éramos quem somos nós nós segundo o que você vê o Gandhi que você vê ele eu acho que ele nos via como iguais Celso ele falou vai ter uma hora que todo mundo vai querer virar professor ele falou todo mundo tem que ser aprendiz ele aprendia mas eu acho que nós somos aprendizes também eu 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 não sei se eu entendi bem sua pergunta mas assim eu me vejo eu me vejo como alguém que quer ser inspirado e tocado pelo Gandhi eu me vejo dessa forma eu tenho muitos desvios de personalidade de conduta de erros humanos e sociais eu Érico e eu gostaria de absorver com os erros e acertos desse indiano que nasceu no século XIX para trazer para minha vida eu não sei te dizer bem como ele nos vê é assim como eu o vejo como você com a tua experiência acha sentando-se colocando pelas atitudes pelo tudo que você estudou que você viveu ele 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 buscava e buscou um nível de humildade gigantesco gigantesco ele ele lavou as latrinas dele e de outras pessoas ao longo da vida dele inteira até o dia que ele morreu se você se propõe a lavar a privada de alguém isso diz muito sobre essa pessoa eu não me lembro de quantas vezes eu lavei uma privada na minha vida mas isso é muito simbólico isso significa que você tem que se colocar em em camadas em esferas muitas vezes nunca visitadas pela gente ao longo de uma vida porque você acha que tem alguém que vai fazer esse trabalho e enquanto nós nós eu digo é generalizando porque eu estou disposto a aprender provavelmente quem vai assistir esse vídeo quem vira o meu livro vai estar disposto a refletir sobre isso também da gente romper um pouco com essas camadas e tentar nos tornarmos humildes também eu acho que o desejo e o ímpeto de ser humilde é algo que só nos traz benefício só benefício e nós quando a gente adota mesmo que sem querer alguma postura arrogante ao longo da vida só nos traz prejuízo só eu não consigo achar um argumento que vá de encontro a isso que eu estou que eu adotei para mim como uma verdade então ser humilde para mim é a única via nesse aspecto eu estou indo numa direção completamente gandiana foi uma direção que ele adotou também então se eu tenho a humildade de achar que ele era assim eu acredito que ele me veja também como uma pessoa humilde ele nos veja como pessoas potencialmente humildes e simples e de coração aberto para para ter uma compreensão mais abrangente do ser humano boa